Baby, essa estrada é comprida, ela não tem saída É hora de acordar pra ver o galo cantar Pro mundo inteiro escutar Baby, a história é a mesma, aprendi na quaresma Depois do carnaval a carne é algo mortal Com luta de avançar, se não E todo jornal que eu leio Me diz que a gente já era Que já não é mais primavera Oh baby, oh baby A gente ainda nem começou Baby, o que houve na trança vai mudar nossa dança Sempre a mesma batalha por um cigarro de palha Navio de cruzar deserto E todo jornal que eu leio Me diz que a gente já era Que já não é mais primavera Oh baby, oh baby A gente ainda nem começou Baby, isso só vai dar certo se você ficar perto Eu sou o índio ciúx Eu sou o cachorro urubu Em guerra com o Seul Raul